Conheci uma menina Tão linda, tão linda Que coisa maluca Estou louco pra te ver Estou louco pra te ver Na rua, no barque Ou no banco da praça Quando eu te vi, meus olhos brilharam Mais que um diamante Do que o raiar do sol O anoitecer da noite É sua beleza incondicional Que me deixou maluco Estou louco pra te ver Estou louco pra te ver Vamos nos encontrar Na rua, no barque Ou no banco da praça Quando eu te vi, meus olhos brilharam Mais que um diamante Do que o raiar do sol O anoitecer da noite É sua beleza incondicional Que me deixou maluco Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto